Bom pessoal do canal, mais uma dica importante sobre ar-condicionado. Aos colegas de oficina e aos proprietários de automóveis, uma dica importante. Hoje a gente vai falar sobre compressor Delphi e do Astra. A gente vai tratar um pouquinho sobre o compressor do Astra. Especificamente do Astra modelo antigo, os primeiros, modelo 2000. Essa semana chegou um cliente aqui na minha oficina. Na minha oficina é muito comum os clientes fazerem o orçamento em outras oficinas, outros locais. E vim aqui para poder saber se estamos fazendo, se o orçamento estava certo, se consegue um preço melhor. E esse cliente por um acaso foi indicado para cá por um outro cliente, não era cliente meu já. E ele chegou aqui me perguntando se eu tinha um compressor do Astra, que ele não estava encontrando em lugar nenhum. E eu achei estranho, o compressor do Astra tem aí toda hora, nas lojas aí. E ele me perguntou quanto seria o serviço para trocar o compressor, colocar o gás e tal. Eu passei o meu orçamento para ele sem olhar o carro, perguntei para ele o que estava acontecendo. Insisti com ele, o que estava acontecendo no carro. Ele falou, não, o compressor está ruim, já fui em três oficinas, três oficinas olharam, já olhou o meu carro e disse que o compressor está ruim. Eu falei, beleza, mas o que está acontecendo? Posso dar uma olhadinha no carro? Aí eu olhei lá no carro dele, o compressor dele não estava trancado, estava funcionando, mas com aparência ou de pouco gás. Eu combinei com ele direitinho para ele trazer o carro, para a gente poder dar uma olhada mais apurada de manhã cedo. Ele trouxe o carro, coloquei os manômetros, liguei a máquina, percebi que o carro dele não bombeava. Não sei por qual motivo, mas no Astra, modelo antigo, essa semana também peguei um Polo aqui com esse mesmo defeito. Ao conectar a máquina, percebi que o compressor não bombeava, o manômetro de baixa, o ponteiro de baixa não descia. Ficava quase igualando a pressão de baixa com a pressão de alta. E aí eu falei para ele que eu ia fazer um teste no carro dele antes de fazer a substituição do compressor. Até mesmo porque o compressor do Astra antigo, o compressor do Astra antigo, modelo 2000, a vedação dele é com o ringue. Certo? Parecido com essa daqui. E do Astra moderno, já é de chapa. O ringue de chapa. Igual esse modelo que está aqui na minha mão. A vedação é por chapa. Então aí eu entendi porque ele não estava encontrando o compressor. O compressor com vedação de o ringue não se acha mais. Ele ia encontrar um compressor com vedação de chapa e ia ter que colocar um adaptador para entrar com um novo compressor. Certo? E o que eu resolvi fazer. A dica está aí. Algo que eu costumo fazer aqui. Pegou algum tipo de compressor que não bombeia, que a pressão, o ponteiro de baixa não desce, não está comprimindo nem marcha lenta ou acelerada. Antes de condenar o compressor, aqui na nossa oficina, a gente faz a troca da válvula. Essa válvula aqui. Ela é bem mais baratinha, com certeza bem mais barata do que você trocar ou substituir o compressor. Você pode botar uma válvula nova aqui. Eu peguei esse compressor que gastou a polia. Troquei porque ele gastou o pescoço, a polia criou folga. Mas ele está todo direitinho, o óleo todo perfeitinho. Eu usei a válvula torre desse compressor, no compressor dele, coloquei e ele voltou a bombear legal. Não foi preciso fazer a substituição do compressor. Dica importante. Compressor Delfine, não bombeia na marcha lenta ou não bombeia acelerado. Antes de condenar o compressor, faça a troca da válvula torre. Na grande maioria das vezes a gente consegue ter sucesso. Falou? Quero deixar duas dicas. Compressor do Astra. Modelo 2000. Você pode usar o compressor do Astra moderno. Você só vai usar um adaptador Para poder trabalhar com uma mangueira de o-ring. Porque o moderno é de chapa. Assim. E a segunda dica. Compressor do Astra ou o compressor Delfine não bombeando na marcha lenta. O ideal para que você tenha 100% de certeza para condenar o compressor, fazer a troca da válvula torre primeiro. Um grande abraço a todos aí. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Obrigado.